Thiago Baldissera, aqui fala um crítico do Marcelo, mas ontem deu show, mostrou muita qualidade, fez defesas impressionantes. Se não tomar gols em bolas fáceis, tornará goleiro de seleção. Talvez a sequência de jogos dê a ele esta segurança. Hoje merece todos os elogios. O Rafael Passuelo, fala mal do Grêmio, todo o programa, mas estamos a um ponto do rival, que pegou times fraquinhos nesse começo de campeonato. O Tricolor vai lutar pelo título. Abraços, Baldasso Tricolor. Tem um detalhe. Eu vou falar depois o seguinte, a campanha do Grêmio, para mim, é melhor que a campanha do Internacional. Eu só queria ratificar uma coisa discordando do Ribeiro. Eu não acho que o Grêmio é jogado mal. Acho que o Grêmio foi melhor na comparação com ele mesmo. Não é ainda o que pode ser, mas eu não acho que ele tenha feito uma má partida. Cuidado para divergir do Ribeiro Neto, que ele fica a magoria. Até porque o Ribeiro termina uma manifestação dizendo que essa é a realidade. Ou seja, quem disse contra está fora da realidade. E o senhor está fora da realidade, doutor Nomeiro. Contrata um bom advogado, presidente Meirelles. Sobre a defesa, o Anderson já poderia contar com o Rodolfo nesse jogo, pelo menos à disposição, mas preferiu esperar mais. Ele está se recuperando de uma lesão muscular, já está recuperado, na verdade. A tendência é que ele possa estar à disposição a partir de agora. E é um acréscimo. E o gladiador? Também, também. Esse eu acho que tem possibilidade de tirar o Marques do time. Os dois poderiam estar à disposição já nesse jogo contra o Fluminense, mas o Anderson preferiu esperar. Resta saber se ele vai esperar quarta-feira também contra o Botafogo, vai usar só no final de semana. Mas eles já estão à disposição. A seleção brasileira sub-21, que se prepara para estar em uma fase final de preparação para o torneio de Toulon, na França, fez um amistoso nesse final de semana, domingo, contra a Desportiva do Espírito Santo. E a seleção venceu por 2 a 0, com dois gols do gramista Luan. Que nós vamos mostrar aí os gols. Primeiro foi de pênalti, né? Isso. Lucas Evangelista acabou sofrendo pênalti. Lucas Evangelista do Cruzeiro. Acachou pênalti isso aí. É que ele ergueu a perna, né? Uma vez só ali, mas ele ergueu a perna e atingiu o rosto do Lucas. E aí o Luan marcou de pênalti. Primeiro gol da seleção. O Luan é um jogador muito vibrante, né? Não, não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas bateu bem. Tirou o goleiro, tirou o goleiro e tal, bateu no cantinho. O Luan, o Giaderetti e o Wendel do Grêmio. É meio amistoso contra a Desportiva, né? É, nem dá pra ser. Não combinar isso, né? Quer o quê? Que ele sai tirando a camisa, sacudindo? Bata no peito. Jesus Cristo, não sei o quê e tal, não, né? Eu sou o cara. Mas ele já está recuperado, né? O Giaderetti é titular também? O Giaderetti deu o passe pro segundo gol. É muito bom o jogador. Também é conhecido aqui nos Pampas por Rodriguinho. É. O Giaderetti é muito bom jogador, tá? Tá tudo bem, né? Mas não dá pra comparar coisas, mas o Giaderetti e o Rodriguinho dá pra comparar. Aí dá pra comparar. Aí dá pra comparar. São iguais. Só dá pra comparar o quê? São iguais. São seres humanos, né? São iguais. É uma exceção, né? Ó, belo gol do Luan, hein? Esse foi estiloso. Esse foi estiloso. Aí, ó. Esse foi estiloso, né? E mais uma vibração comovente. Comentou aí 3% o valor do passe do Luan com esses dois mundos. Se ele brilhar no torneio de Toulon. A desportiva também. Eu vou te dizer, né? Todo mundo fica vendo. Eu acho que não é vibrante, é o último desportivo, ó. Eu acho que esse aí que não é vibrante. Nossa Senhora. Valdar, só vem pra cá. Vem pra cá, Boda. Vem pra cá. Quando tu vai comemorando os gols do Luan aí, vem pra cá. Eu tenho um recado muito importante, Meneguete, pro nosso telespectador. Pra aquele microempresário, que corresponde, na verdade, a 99% dos empresários. Esse recado é absolutamente determinante, porque quem é microempresário, tá começando agora, de repente tem a visão aquela de, não, eu não tenho como investir em publicidade, não tenho como anunciar o meu negócio, não tenho como expor o meu negócio. Você está enganado. Você, microempresário, eu tenho certeza que tem centenas assistindo o programa neste momento. Preste atenção, que eu vou dar um contato pra você, pra você entrar em contato com o perdão da redundância e passar a expor melhor a sua empresa. Ó, dar um salto na sua empresa que está começando agora, você que tem uma empresa pequena. Vamos falar agora, então, pra 99% das empresas do Brasil. Essa dica é pra você, que tem uma empresa ou está abrindo uma empresa neste momento. Com certeza, você precisa divulgar e comunicar com impacto, mas não tem tempo e está difícil encontrar alguém que faça isso, não é mesmo? Eu apresento a vocês a publicidade popular. Esta é a primeira agência do país a se dedicar para o micro e pequenas empresas. São especialistas em divulgar e melhorar a comunicação da sua empresa. E o melhor, tudo isso com preços absolutamente acessíveis, abaixo do mercado e ainda com facilidades de pagamento. Conheça a agência que está inovando o mercado e trazendo a comunicação para a sua empresa. Acesse, anote aí, publicidadepopular.com.br. Está aqui embaixo, ó, publicidadepopular.com.br. Saiba mais também pelo telefone. Ligue 3012-8584. Ligue 3012-8584. Você, microempresário, publicidade popular. Ideias que cabem no seu bolso, você vai estar resolvendo um problema. Meneghete. Obrigado, Baldasso. Vamos seguir falando do Grêmio. Primeiro, Neto, não chega mais aqui fazendo merchan dizendo assim, eu sou aqui o Richard Gere dos Pampas. Não te compara mais ao Richard Gere. Porque se ninguém te disse, tu não é igual ao Richard Gere. Tu até é parecido, tá? Mas tu não é igual. Então não fica mais te comparando, tu lança isso, né? Fica te comparando ao Richard Gere. Não, só dá pra comparar o que é igual. Não, eu falei que é subjetivo. Estão distorcendo mais uma vez. Rui Costa, executivo de futebol do Grêmio, falando se o Grêmio tem grupo de jogadores com qualidade suficiente para efetivamente disputar o título do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar. Nós temos uma equipe, um grupo que está apto a disputar o Campeonato Brasileiro de igual pra igual com qualquer equipe. E esse campeonato tem essa característica. Hoje nós vimos, por exemplo, o Figueirense ganhar fora de casa contra a equipe do Corinthians, que é uma grande equipe. Esse campeonato é assim, não tem jogo jogado, né? Todos os jogos são extremamente difíceis, todos os jogos são jogos de decisão. E o Grêmio tem um grupo de qualidade. Vocês vão lembrar o jogo que nós fizemos aí contra o Atlético Mineiro. Simplesmente o campeão da Libertadores, nós tínhamos um time todo modificado. E o time teve consistência, jogou bem, teve capacidade de enfrentamento. E o Grêmio tem sim um grupo que pode nos levar à conquista de um título. Eu acho que tem mesmo, é o que eu disse semana passada. Está num bolo aí de seis ou sete, não tem muito mais que isso, não. Inter, Grêmio, Fluminense, eu acho que é o único do Rio. Bota o Corinthians ainda que tem atropessado. São Paulo. O São Paulo que eu acho que vai chegar. E o Cruzeiro que eu tenho a expectativa de que consiga ser recuperado a balo. Não sai daí. É discutível. Aí nós vamos questionar se o Atlético vai conseguir chegar ou não. Acho que não. Acho que pode brigar por vaga Libertadores, mas não pelo título. E acho que não sai muito de isso. Eu também acho. É discutível. Eu vou repetir o que eu falei aqui em um passão. A campanha do Grêmio, para mim, é melhor que a campanha do Internacional. E vou tentar argumentar para vocês. Embora eu abro o leque para a discussão, porque certamente terá alguém que achar que não. Obrigado. Obrigado. Eu faço isso, vocês não. Agradecemos, agradecemos. Eu é que eu faço, vocês não. Isso aí. O Grêmio enfrentou três partidas fora e jogou contra adversários mais fortes que o Internacional. O Internacional pegou só times intermediários. Estou colocando o Botafogo também, porque a gente sabe que o Botafogo não tem time para chegar. E, aliás, vai pegar o Curitiba também. Então, ali na próxima rodada, o Inter também vai pegar um time intermediário, que não vai fazer grande coisa no campeonato. E o Grêmio não. O Grêmio já pegou o Fluminense, pegou o Atlético Mineiro. Quer dizer, no mínimo dois times que podem chegar. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. A diferença é um ponto apenas. Pegou o Santos na Ríos. E o Santos, ah, bom, a bilheta é o time seguinte do Santos. Isso tudo é verdade. Só que quando a gente olhou a tabela, pelo menos eu fiz isso antes de começar o campeonato, e vi o que o Inter tinha até a parada da Copa, eu pensei o seguinte. O Inter tem obrigação de ser líder do campeonato. E é. E de forma isolada. O Inter é líder. O que vai se dizer? O Internacional, embora tenha pegado adversários mais fracos, mais frágeis, ele está dando conta do recado. É claro que dá para fazer essa análise aí. O Grêmio pegou adversários mais fortes, jogou do 5. Não é um ponto de diferença, Chico. Não, tudo bem. Eu concordo plenamente com o Ribeiro. Mas o Grêmio pegou dois jogos em casa, só três fora, e os adversários mais fortes. Acho que dá para fazer esse comparativo. Agora, sobre o grupo, eu discuto. Hoje, o Grêmio não me parece ter um grupo para ser campeão. O Grêmio brigar, bom, aí o Bellini está aqui, chega de vaga, né, Bellini? O Grêmio tem que disputar o título, né? Não, mas o Grêmio está para disputar o título. Eu te diria assim, para mim, grupo melhor que o Grêmio, muito melhor, para mim, é o grupo que sobra no Brasil, é o do Cruzeiro. O Fluminense tem um ótimo time, tem um grupo um pouco melhor do que o do Grêmio, mas também não é... Ah, tem o Walter, tem, enfim, tem dois, três, quatro jogadores. Agora, grupo mesmo é o Cruzeiro. O resto é... Eu acho que o Grêmio tem um problema no time para resolver, que é a lateral-direita. E no demais, o Grêmio tem grupo qualificado. A lateral-direita, e para mim ainda o ataque. Vamos ver como é que o Kleber vai voltar. Eu aposto no Kleber como reposição para a sequência, eu aposto no crescimento de opções na meia, acho que o Luan vai crescer, acho que o Zé Roberto pode render mais, acho que o Maxi Rodrigues pode render mais, eu acho que o Grêmio está no bolo de quebrinho. Eu acho que o Grêmio tem problema nas laterais, mas na direita é porque a gente está vendo há mais tempo parar. Mas eu acho que o Grêmio perdeu uma alternativa interessante com a saída do Endes. Mas me parece, eu ouvi muitos elogios a esse menino que veio do Figueirense, o Marquinhos, esse eu ouvi muitos elogios. Eu não me lembro dele, confesso, mas eu ouvi muita gente falando muito bem dele. O Grêmio vai pegar o Botafogo na próxima, quer dizer, então vai pegar mais um que o Inter também já enfrentou. O Grêmio pegou o Atlético e o Inter é o Atlético. Eu, para mim, a campanha do Grêmio é assim, comparativamente, e até pela bola que está jogando, viu, expressiva, muito expressiva. O Inter não pegou nenhum candidato ao título ainda e até a parada da Copa pegaram dois, o Cruzeiro e o Fluminense, até a parada da Copa. O Grêmio já pegou dois candidatos ao título. Três, né? O Santos, discutível, mas pegou dois. Eu não colocaria o Santos como candidato, mas o Grêmio já pegou dois. Roberta. O Deus Pai, Júlio, o time todo está de parabéns. Marcelo Brói, com suas defesas espetaculares, merece muito mais que um elogio. O Davi Zica, foi um bom jogo. Marcelo Brói foi o cara e o Rodriguinho teve o seu gol com méritos pelo esforço que vinha apresentando desde a sua estreia. E o Thiago, Mara Figa, Grêmio, precisa de um lateral esquerdo e um meia. Minha Guedes, eu quero mandar um beijo para a minha sobrinha de oito anos, Luísa, que está fazendo hoje aniversário. E ela é apaixonada por futebol. Então, um beijo, Lulu. A gente volta com os donos da bola dessa segunda. O Internacional deixou escapar uma excelente oportunidade de abrir uma boa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando com um a mais durante toda a segunda etapa, o time de Abel não conseguiu vencer o Criciúma. Acompanhe. Foi um jogo em que o Inter poderia disparar na liderança. Poderia. Até porque o time de Abel jogou com o atleta mais em campo um tempo inteiro. Aos 43 minutos da etapa inicial, o lateral Eduardo acertou o rosto de Alex e foi para o vestiário mais cedo. O assistente foi quem indicou a agressão, já que o árbitro Rafael Klaus sequer marcou falta. O Criciúma estava tensa, que é normal pelo momento, né? Que nem uma de falta, cotovelada, aquelas coisas todas. Eu tinha pedido, vamos começar com 11, terminar com 11. Antes disso, no primeiro tempo, Diogo disparou um chute por cima do travessão. Paulo Baier obrigou o goleiro Dida a fazer uma bela defesa. Fabrício concluiu de primeira. Rafael Moura parou em galato. Hernando desviou com um calcanhar e o goleiro espalmou. Já Juan, de dentro da área, mandou a bola por cima do travessão. Na volta do intervalo, mesmo com um jogador a mais, o Inter não conseguiu aproveitar. O estreante Wellington chutou de longe, mas viu Galato defender com segurança. Aos 18 minutos, Allan Patrick chutou e Galato mais uma vez apareceu. Na sequência, Fabrício cruzou e Otávio desviou de cabeça. O goleiro do Criciúma se deu melhor. Já Silvinho finalizou à esquerda de Dida. Enquanto Rafael Moura foi travado pela zaga adversária. O Wellington Paulista tentou duas vezes. Na primeira, desviou com o pé. Na segunda, cabeceou e a bola passou perto do travessão. Nos acréscimos, Valdívia de cabeça obrigou Galato a salvar o time da casa. Apesar do 0 a 0, o Inter segue na liderança isolada com 11 pontos. Apenas um a mais que o Cruzeiro. Nós continuamos na liderança. Nós estávamos, quando o jogo começou, nós estávamos com três times junto conosco. O Grêmio, o Cruzeiro e nós, com 10 pontos. Hoje estamos com 11 sozinhos. Mas nós já estamos de todas as maneiras. Sinceramente, não estou chateado, não. Nós fomos em cima, bem do primeiro minuto. Nós começamos a ver logo como é que era a estratégia. Diga lá, Ribeiro Neto. Vamos falar do ativo. O recado do Ribeirinho aqui, meus amigos. Aproveite ao máximo os momentos a dois, porque rotina não tem graça e é a maior vilã para um relacionamento prazeroso e intenso. Por isso, se você chegar em casa indisposto e sem vontade, ativo. Esse pequeno estimulante faz tanta diferença na sua vida sexual que depois de experimentar, vai fazer a recompra com certeza. E vai ficar pronto para o que der e vier. Ligue 3037-0707. A promoção especial na Central. Em 5 minutos, o ativo vai com desconto. Muitas facilidades do pagamento e um super presente na compra. E ainda, embalagem discreta, entrega grátis e sigilosa, se assim você o quiser. 3037-0707. Reacenda a paixão e intensifique os momentos a dois com ativo. E por quê? Ativo é você, na ativa sempre. 3037-0707, Beneguete. E demitiu o Richard Gere? Hoje, hoje, eu dou um descanso pra ele. Demite, acabou. Hoje eu não tô bem. Depois do episódio do Rodriguinho, acabou. O Richard Gere foi demitido. Diga lá, Baldas, tá ansioso aí pra falar. Não, assim, ó, eu vou ter que ser chato. Não precisa nem anunciar isso. Eu vou ter que ser chato. Eu vou ter que dizer que o Inter, mesmo sendo líder do campeonato, não teve um bom domingo. Porque o Inter perdeu a oportunidade, realmente, de ser líder isolado do campeonato brasileiro. O Inter ontem enfrentou. Antes da partida, nós dizíamos que o empate não era um bom resultado, mesmo fora de casa, pela fragilidade do adversário e pela condição do Inter. O Inter jogando mais de um tempo com um jogador a mais, então, o empate se tornou péssimo.